Reformas religiosas. O processo de reformas religiosas teve início no século XVI. Podemos destacar como causa dessas reformas os raposos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança de visão de mundo fruto do pensamento renascentista. A Igreja Católica vinha desde o final da Idade Média perdendo sua identidade por completo. Gastos com luxos e preocupações materiais estavam tirando o objetivo católico dos trilhos. Muitos alimentos do clero estavam desrespeitando as regras religiosas, principalmente o que diz respeito ao celibato. Padres que mal sabiam rezar uma missa e comandar os rituais deixavam a população insatisfeita. A burguesia comercial em plena expansão no século XVI estava cada vez mais inconformada, pois os clérigos católicos estavam condenando seu trabalho. O lucro e os juros, típicos de um capitalismo, eram vistos como práticas condenáveis pelos religiosos. Por outro lado, o Papa arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, com a venda das indulgências, que era o perdão. No campo político, os reis estavam descontentes com o Papa, pois este interferia muito nos comandos que eram próprios da realeza. O novo pensamento renascentista também fazia oposição aos preceitos da igreja. O homem renascentista começava a ler mais e formar uma opinião cada vez mais científica. Trabalhadores urbanos, com mais acesso a livros, começaram a discutir e a pensar sobre as coisas do mundo, um pensamento baseado na ciência e na busca da verdade através de experiências e da razão. A forma luterana, o monge alemão Martinho Lutero foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. A fixou na porta da Igreja de Wittenberg as 95 teses e criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenavam a venda de indulgências e propunham a fundação do luteranismo e religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé, embora tenha sido contrário ao comércio. Martinho Lutero teve grande apoio dos reis e príncipes da época em suas teses, condenou o culto a imagens e revogou o celibato. Martinho Lutero foi convocado a desmitir as suas 95 teses na Dieta de Works, convocada pelo imperador Carlos V, em 16 de abril de 1521. Lutero não só defendeu suas teses, como demonstrou a capacidade e a necessidade da reforma da Igreja Católica. Uma calvinista. Na França, João Calvino começou a reforma luterana no ano de 1534. De acordo com Calvino, a salvação da alma ocorria pelo trabalho justo e honesto. Essa ideia calvinista traiu muitos burguês e banqueiros para o calvinismo. Muitos trabalhadores também viram nesta nova religião uma forma de ficar em paz com sua religiosidade. Calvino também defendeu a ideia da predestinação. A pessoa nasce com a sua vida definida. Forma anglicana. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII rompeu com o papado, após este se recusar a cancelar o casamento do rei. Henrique VIII fundou o anglicanismo e aumenta seu poder e suas posses, já que retirou da Igreja Católica uma grande quantidade de terras. A Contra-Reforma Católica. Preocupado com o avanço da perda de fiéis, bispos e papas, reúne-se na cidade italiana de Trento, o Conselho de Trento, com o objetivo de traçar um plano de reação. No Conselho de Trento ficou definido a catequização dos habitantes de terras descobertas através das ações dos jesuítas, a retomada do Tribunal do Santo Ofício, a inquisição, que é a punição e condenação dos acusados de heresias, e a criação do Index, o índice de livros proibidos para evitar a propagação de ideias contrárias à Igreja Católica. Obrigado. 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 Obrigado.